Fecharam as contas e o pessoal, junho foi o mês mais quente da história do planeta Terra. Isso tem relação com os oceanos. O mundo vem batendo novos recordes de calor. E a ONU alerta que as mudanças climáticas estão fora de controle. Quer entender? Então roda aí. De acordo com os cientistas, os oceanos estão cada vez mais quentes. Em junho, houve novos recordes. A temperatura média mundial também registrou níveis nunca vistos antes. Só nesta semana, a marca foi superada três vezes, passando dos 17 graus Celsius. Além disso, o mês passado foi o junho mais quente em toda a história da Terra. E por causa de tudo isso, gente, os cientistas apareceram até com soluções bem rinusitadas. Isso, claro, já virou brincadeira lá nas redes sociais. Se está em alta no mundo virtual, a gente já sabe. Acionamos a Aline Taveira, que está de olho no que os cientistas estão indicando, Aline, dessa vez. É isso mesmo, mano. Dessa vez, os cientistas norte-americanos emitiram um documento, né, sugerindo aí o bloqueio do sol. Como assim o bloqueio do sol? Sabe aquela brincadeira que a gente fala de tampar o sol com a peneira? Então, dessa vez, não vai ser com a peneira. Vai ser com um objeto gigantesco. Eles querem bloquear, diminuir as radiações do sol aqui na Terra. Quem emitiu esse documento foi o Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, né, o governo dos Estados Unidos. E entre as soluções para bloquear o sol seria justamente a inserção de objetos, tanto aqui no solo como lá no alto, assim, quase em elevadas altitudes, que tenham a capacidade de refletir a radiação ou até mesmo clarear as nuvens. São ideias aí dignas de filmes de ficção científica. A gente fica no aguardo do que vai ser viável, do que não vai ser viável. Mas vale a pena acompanhar a internet. Só falar nisso porque virou piada, né, imagina só bloquear o sol. É isso, a gente fica tentando entender, né, como é que isso iria acontecer. A Aline Taveira com as informações direto lá da nossa redação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Aline e volta a falar também sobre esses recordes de calor sendo registrados aqui na Terra. Mas antes disso, nós vamos lá para o nosso outro estúdio com o recado do Bruno. Bruno, boa tarde para você. Bem-vindo ao RIC Notícias Live. Fala, Manuzinha. Boa tarde para você.